Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e esse talvez seja um dos vídeos mais difíceis de fazer aqui do canal, porque é um vídeo bastante delicado, porque envolve credibilidade, envolve grandes spoilers, mas eu preciso trazer essa informação pra vocês antes que outros canais acabem trazendo como verdades absolutas e acabem esfregando na cara de vocês grandes spoilers que podem acontecer na quarta temporada caso essas informações sejam verdadeiras. Então em momento algum eu vou afirmar nada pra vocês aqui, eu só quero trazer uma informação de uma forma que vocês tenham a opção de assistir o vídeo ou não. Porque o que está acontecendo? Um usuário no Reddit postou hoje como se fosse um figurante das gravações do torneio da quarta temporada e esse usuário postou lá o resultado da maioria das lutas e quem foi realmente o vencedor do torneio de All Valley. E mesmo que não tenha nenhuma confirmação, ele disse que teve o celular apreendido no início das filmagens, mas ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu lá e trouxe o vazamento pra dentro do Reddit. E é lógico que antes de fazer esse vídeo eu fiz uma enquete aqui no canal pra ver qual seria o nível de aceitação das pessoas pra esse tipo de conteúdo e a enquete ficou 91% das pessoas pediram pra fazer esse vídeo. E é lógico que eu também consultei a produção aqui do canal, os nossos parceiros, os nossos amigos, pra ver se valeria a pena trazer esse tipo de conteúdo pra vocês aqui. E nós estamos trazendo esse vídeo 100% pensando em trazer como uma forma de alerta pra vocês, porque eu tenho certeza que amanhã ou depois essa informação vai começar a pipocar nos canais gringos. Grandes canais sensacionalistas que falam de Cobra Kai vão estampar na capa dos seus vídeos esses possíveis spoilers e pode acabar estragando a experiência de vocês. E é lógico que muitos canais também vão vender essas informações como verdades absolutas da série, ganhando milhares de inscritos, visualizações, etc. E antes de começar esse vídeo eu preciso dar a minha opinião de tudo que eu vou comentar daqui pra frente, galera. Então assim, sem ser sensacionalista, sem tá querendo farmar views, inscritos, etc, eu já profundamente não acredito nessas informações e acho que tudo isso é mais uma fanfic das outras milhares que tem lá dentro do Reddit. É lógico que alguma coisa às vezes acaba se concretizando, como por exemplo, o título dos 10 episódios da terceira temporada. Isso vazou quase, sei lá, seis meses antes da estreia e acabou sendo realmente confirmado quando estreou a terceira temporada. Todos os títulos que estavam no Reddit acabaram se confirmando. Então assim, existe uma pequena possibilidade dessas informações serem verdadeiras? É lógico que sim. Em uma das lives eu falei, galera, com a quantidade de pessoas, de figurantes que tem nesse torneio, é quase impossível segurar a informação. É quase impossível ter certeza de que uma pessoa não vai lá, que viu, né, que foi testemunha ocular do que aconteceu, que vai trazer as informações do torneio, cara. Porque assim, Cobra Kai se tornou uma fonte de informações muito grande, tipo, canais ficaram gigantescos por causa da série. É o efeito tipo da Marvel, tá ligado? Aqui no Brasil, principalmente, quantos canais ficaram multimilionários falando de teorias da Marvel? E qual era a fonte desses canais? Exatamente o Reddit, que é o maior fórum sobre esse tipo de assunto que tem na internet. Então, com toda certeza, se eu não trazer essas informações pra vocês do jeito certo, se é que existe um jeito certo pra falar isso, outros canais farão de forma muito pior. Então, que esse vídeo é mais no sentido de alerta, ainda desacreditando das informações, mas sem duvidar. Porque como eu falei, galera, no Reddit tudo pode acontecer. Então, a partir de agora, existe uma possibilidade de eu entrar em grandes spoilers da série. Então, se você não quer saber essas informações, pode sair agora do vídeo. Não tem problema nenhum. Eu não tô fazendo esse vídeo pra ter audiência de vocês, pra ganhar like. Se quiser dar dislike no vídeo, fique à vontade também. Mas eu tô fazendo esse vídeo porque vocês pediram pra fazer. 91% das pessoas pediram pra fazermos esse vídeo. Então, galera, a partir de agora, se liguem possíveis spoilers. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Vamos direto ao ponto. Papo reto aqui. Lembrando, agora pode ter spoilers. Existe a possibilidade remota disso ser verdadeiro. Como eu falei antes, eu acho que é uma fanfic. Mas vamos lá. Olá, pessoal. Eu era um figurante nas gravações do torneio de O'Valley em Atlanta, na Georgia. Eu fui uma das pessoas que estavam na plateia do torneio e as filmagens foram muito longas. Demorou cerca de meia semana de filmagem, mas eu pude ver um monte de lutas do torneio. Eles pegaram os telefones enquanto estavam filmando e eu não pude tirar nenhuma foto. Mas aqui estão algumas das lutas. O Hulk chega ao terceiro round e vai lutar contra o Sean. O Sean está no Cobra Kai e ele é um lutador implacável nesse torneio. Ele acaba vencendo o Hulk, que tem o cabelo raspado e o moicano roxo desta vez. O Dmitry vai lutar contra o Kyler, uma luta acirrada e intensa. Mas felizmente o Dmitry acaba vencendo. Mas infelizmente ele acaba perdendo a próxima rodada e não chega tão longe no torneio. Então aqui nós podemos ter um dos primeiros indícios de que isso é só uma fanfic. O cara estava lá no torneio, ele viu a luta do Dmitry. O Dmitry ganhou do Kyler, que era uma das lutas mais esperadas do torneio. O Kyler era um dos caras mais casca-grossas da Cobra Kai. O Dmitry ganhou do Kyler, mas esse cara não falou quem venceu o Dmitry. Que seria uma das informações mais importantes da quarta temporada. Então aqui eu acho que ele já derrapou nessas suas teorias, nessa sua fanfic lá do Reddit. Mas vamos lá. A Tori e a Sam lutam no torneio também. A Tori acaba lutando sujo e machuca a Sam gravemente. O Daniel está tentando dizer para ela apenas ficar de fora, mas ela se recusa. No momento final, ela usa o mesmo movimento que o Daniel usou em Johnny e acaba vencendo. Será que ela quis dizer que a Samanta deu golpe da garça na Tori? Ou sei lá, a parada do tamborzinho? Aqui também já me cheirou fanfic demais. Ela vai lutar contra o Rob e o Rob está chateado com ela. Ele não se conteve e foi atrás da sua perna machucada. Ele acaba batendo nela. Aqui também está com muito cara de fanfic, batendo a perna machucada. É muito parada de Karate Kid, escancarado. Assim, eu acho que aqui já me deixou com 90% de certeza que isso não é real, galera. A luta final é entre Rob e Miguel. Rob é o mais furioso nesta luta. Como se ele estivesse muito chateado. Então algo deve ter acontecido entre eles no início da temporada. Dessa vez é Rob quem está lutando sujo e usando todas as táticas sujas para enfraquecer Miguel. O Rob acaba vencendo a luta e o Cobra Kai vence o torneio. Esse vagabundo deveria ser condenado a pena de morte. Eu não consegui acreditar quase em nada do que eu li aqui. Embora eu tenha a minha opinião, que eu já falei várias vezes aqui. De que eu achava que o Rob poderia ser o campeão. De que o Rob poderia levar o título do torneio. E a quarta temporada for como se fosse o império contra a taca de Cobra Kai. Onde o Mal venceria. E nós teríamos uma quinta temporada muito mais explosiva. Inclusive eu falei isso na live de hoje, galera. Então essas são as informações. Na minha opinião é tudo uma grande fanfic. Esse texto não me convenceu em nada. Esse post tem 100% de reprovação lá dos usuários do Reddit. A galera está xingando demais esse usuário. Esse post foi apagado uma vez, inclusive hoje na parte da tarde. E esse usuário foi lá e postou novamente. Agora o post está lá com os avisos de spoiler. E a galera está se degladiando nos comentários xingando esse cara. E uma das coisas mais importantes e mais esperadas da quarta temporada não foi mencionada nesse texto. Que é a participação de Terry Silver. A reação dos senseis com essa suposta vitória do Rob. Então não ficou uma coisa muito convincente. Eu já vi fanfics muito mais elaboradas do que essa, galera. Então esse é o resumo do vídeo. Não acreditem. Se vocês verem vídeos circulando por aí como se tivesse confirmado os vencedores do torneio. Não tem nada confirmado. Graças a Deus. E eu acredito demais de que o verdadeiro campeão desse torneio nós só vamos saber quando assistirmos a quarta temporada. Por enquanto é isso. Deixe aqui nos seus comentários o que você achou dessa maluquice. Que eu vou responder a todos vocês. Um abraço e até a próxima.